Cadê a... Cadê? Letícia, né? Letícia ou Lady Anne? A menina que tá precisando de namorada É Lady Anne, já tem dois Tem dois presidentes já, viu? Chegou aqui já Gente, a satisfação imensa, tá fazendo um show A gente fez shows sexta, sábado, domingo, dois no sábado Teve um cara aqui, ó, vem cá, ui A Elza vai vendo, esse cara aqui é responsável por mim fazer bebê gelado Me deu um whisky gelado com energética a noite toda Quando o pai acordou hoje eu tava dó dói Me levou no posto de saúde, falou, pode aplicar meu tetacinho sem dó E hoje eu tô aqui Ele falou pra mim que você é fraquinho É, não aguenta nada, viu? Ó, e eu quero aqui, já que você me deu a oportunidade de subir aqui rapidinho Agradecer a Elza Lucélia Gente, ó, pra quem não sabe Hoje é aniversário aqui do meu patrão, viu? Parabéns Trinta, trinta aninhos Com confins de dezoito, ó E vem trabalhar no dia do aniversário de doente, Arida Eu, agora eu acertei de empresa, viu? Agora eu acertei Obrigado, gente, beijo Agradecer ao meu amigo Miriam Marcones Grande Miriam Marcones Né? Junto e misturado pra galera assim, ó Vamos finalizar então essa noite maravilhosa aí, né? Com a galera curtindo aqui Deixa eu escolher um repertório bom demais pra galera dançar aqui, ó Essa daqui Essa é a saideira Pode ser, Elza, a última Fernando Cana ali embaixo pediu pra mim Essa é a saideira Prometo Prometo, prometo, prometo Vem, balançar Olha o rio da Samara aí Não pode faltar a Samara no meu show, não, rapaz Olha a sua, Liga Vem, vem Pra todos os nordestinos, pra galera da Bahia, Minas Gerais, Ceará, Nordeste mesmo Pois a vida famosa Samara O quê? Chama a Deus Chama a Samara Chama a Samara E fazer, fazer, fazer amor Pois a vida famosa Samara Chama a Deus Chama a Samara E fazer amor, fazer amor, fazer amor Beispiel Olha a gatinha alegosa A Samara traz que você não quer mais Uau, uau, uau Uau, oau Um beijo à gente Olha a serpente A Samara traz que você não quer mais Uau, Samara Viu, Cade, rule, eita Uau, Samara, uau, Samara, uau, Samara Uau, Rick Que você me trai Que você me trai Ô Samara, ô Samara Ô Samara Olha porque você me trai Me trai, me trai Olha os brincados da Samara Vem com a linha, vem Olha que balança que é sucesso Guitarrista fuleira é o meu, viu? Girando a mente dos CTN Vem, irmão, pra galera do Nordeste A galera do São Paulo Pois a linda e famosa Samara Chama Deus Me chamar E fazermos 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 Pois a linda e famosa Samara Se eu bater na sua cara Me chamar de safada E fazer Vamos fazer Vamos fazer Vamos fazer Vamos Oh, oh, oh Olhida e charmosa Olhada e filhosa A Samara Trai Você não quer mais A Samara Trai Com um beijo Com um beijo ardente Olha Olha de repente A Samara Trai Você não quer mais A Samara Pode sorrir A Samara Oh, Samara Oh, Samara Oh, Samara Olha o que você Me trai O que você me trai Ô Samara, ô Samara, ô Samara Olha no que você me trai, me trai, me trai O que você me trai? Ô Samara, ô Samara, foi O perda do cani chegou ali embaixo e falou assim Você canta, Samara? Canta Isso é o hino dos sorroseiros, macho velho Ô Samara, ô Samara, ô Samara Olha no que você me trai, me trai, me trai O que você me trai? Poxa, macho velho no teclado Leitinho, macho velho, junto e misturado Pra galera dançar com a roda Essa é a camiseta, o hino dos sorroseiros Vai ter balanço, vai ganhar sucesso Valeu galera, obrigado de coração O recado que eu deixo pra todos vocês É que Deus esteja na vida de vocês, cada um Hoje a gente tá aqui fazendo essa festa Que vocês vão, né, pra casa sem salvo Hoje é dia de festa, sem violência Que seus anjos da água estejam com vocês Jesus nos ama, né? Na verdade Obrigado CDN, obrigado galera Dá Deus aplausos para Moizinho Rocha Vamos lá, Moizinho Rocha Daqui a pouco vem o molequinho Molequinho e banda Diretamente de Mossoró do Maranhão Eita lasqueira Quem quer dançar mais? Daqui a pouquinho, só um pouquinho, tá? Espera aí, agora você fica com o som do Anderson Daqui a pouquinho